compramos uma água de coco ali, R$ 4,50 o valor da água de coco, ontem a gente pagou 4, hoje já foi R$ 4,50 em local diferente né, então o preço varia aí nessas quebras de centavos estamos chegando agora aqui na feirinha do artesanato estamos aqui na feira do turista, aberta aí todos os dias de 10 horas às 11 horas da noite entrada gratuita nos Calvivo de quinta a domingo castanhas, pimentas, copas de praia biquínis, cangas chapéus, calcinhas lembrancinhas aí tia, mamãe, R$ 30,00 esses aqui, eu amo a minha família, chaveiro R$ 15,00 boa tarde dá uma olhadinha aqui pode filmar, aqui dentro pode sim obrigado isso canal por perto por perto por perto é bolsas R$ 60,00 pano de prata aqui, 3 peças por 12 tá bom, tá bom, tá ligado tá ligado tá ligado R$ 20,00 daquela série lá, o Hall de 38 o Hall de 39,00 até vale caracajos que não é isso R$ 20,00 bolsas as cangas de praia aqui R$ 40,00 algumas lojas nem estão fechadas ainda agora acho que vai ser R$ 10,00 e pouco isso aqui R$ 150,00 essa camisa aqui é muito boa essas camisas aqui deixa eu ver qual que é o valor as camisas tá ligado e compra mais um que você não tem vaso aqui chapéus nós temos calçados sandálias pijamas aqui tem outras várias lojas as araras de aracaju aí pode filmar aqui dentro aqui? bom dia bom dia, obrigado então não Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí galera A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL